Há seis anos mais ou menos tomei de um banco emprestado Uma soma em dinheiro tudo com prazo marcado Deixei ali escritura e títulos endossados Tudo como garantia do capital levantado Apliquei tudo em café que plantei com muita fé Neste chão abençoado A terra foi preparada e o tempo foi passando Com muita luta e suor as minhas mudas fui plantando Mas aí veio o agente do banco que estou falando Me oferecendo vantagens que logo fui aceitando Disse ele sorridente você agora vai pra frente Dinheiro está sobrando Já na primeira colheita a estiagem me arruinou E na segunda geada o meu café sal queimou Por fim o bicho mineiro meu patrimônio quebrou Adiei os pagamentos mas nada disso adiantou Eu caí nessa desgraça a fazenda foi a praça Pois o banco protestou Por causa dessa hipoteca eu convoquei minha gente E com os olhos em pranto disse em tom comovente Nós vamos ser despejados por uma ação competente Lá pra dar hoje em cartório em favor do emitente Quero que a família entenda já não é nossa fazenda O banco foi exigente Isso que eu estou falando foi um caso comentado Tive que deixar a roça e fui ser um empregado O rico compra de tudo, o pobre pede fiado Perdi a crença no banco, meu nome foi protestado Por isso que hoje em dia dispenso qualquer guandia De algum dinheiro emprestado Por isso que hoje em dia dispenso qualquer guandia De algum dinheiro emprestado Por isso que hoje em dia dispenso qualquer guandia Jovem do mundo O banco foi exigente Por isso que hoje em dia dispenso qualquer guandia